Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Em cada verso meu será Pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu sei que vou chorar Em cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua há de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eternidade que tu é de viver Desesperadamente eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Eu sei que 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 vou te amar Obrigado.